Eu acho que uma hora, uma hora foi igual o Sub falou. Se a Sony conseguissem erradicar com a pirataria no PC, os caras não lançavam nem videogame mais. Ah, aliás, a Nubank recuperou meu dinheiro, cara. Não sei se eu falei pra vocês, eles mandaram uma mensagem. Olá, Rodrigo Baltar, conseguimos recuperar parte do seu dinheiro que foi roubado no Pix de 4 mil. É o caralho, show de bola. Ele acessa sua conta pra ver, é o AC6 recuperado 2 reais. 2 reais, 2, 2. Esses caras continuam fazendo vídeo? Games sem regras. Vamos ver games sem regras. Games sem regras, será que ele continua fazendo vídeo? Fracasso sucesso, porra, tá vendo? Por isso que não dá pra levar a sério esses caras. Olha isso aí. BRKS2 revela fraude de Davi Jones no meio do seu podcast. Caralho. Aí aparece o Prata Games. A gente botou games sem regras, aparece o Prata Games. Rodando jogo com gráficos piores que em Play 2. KKK. Aqui, tá vendo? Isso aqui que é escroto, ó. Isso aqui que é escroto. Porque o Fausto Pouco é uma merda, cara. Vamos ver esse vídeo aqui da Games sem regras. React da Games sem regras? Vamos lá, react, hein. Ó, não vai me dar strike não a Games sem regras. Tô fudido, cheio de strike já, hein. Competentes que sabem do que estão falando. Caralho, esse jogo é muito ruim. Vocês caixistas, companheiros. Eu sei, eu acompanho aí a internet, né? Eu fico muito no Twitter. Eu vi que vocês estão fazendo uma campanha enorme a favor desse joguinho indie. Joguinho indie Cartoon Network. Que a maioria de vocês nem sequer jogou. Vocês estavam tentando levantar. Isso é verdade. Eu nem joguei o game. Nem joguei o game ainda. Ainda não tive tempo. Ainda não tive tempo. A bola aí dessa tirecinha. Ficou baixo. Não adiantou, galera. Como a gente já imaginava, ele acabou sendo um tremendo flop aqui. E eu não sei não, hein, cara. É capaz de não saber o que vai acontecer com essa IP depois desse desastre. Essa tragédia aqui. É claro que motivada mais uma vez pela mendigaria. Pelos nossos amigos aí, caixistas, que não compram jogos. Não dão suporte. Mas também não tem nem muito o que falar, né, galera. Eu também não iria comprar, se fosse uma porcariazinha de um joguinho daquele ali. Que parece mais um jogo até mesmo de celular, né? Mas, enfim. Antes da gente ir para os detalhes aqui do que é... Porra, mas é ruim mesmo. O jogo me pareceu muito bem feitinho, cara. O jogo me pareceu muito bem feitinho. Muito bem feitinho. É, não é isso tudo. Acredito que não seja isso tudo. Mas, se você for pegar o que tem lançado por aí, principalmente no Game Pass, o jogo é bem feitinho, cara. Melhor que essa... Não, não sei se é melhor que o Force Poker, porque é diferente. Mas o Force Poker é terrível. Dentro daquilo que o jogo se propôs a fazer, o Hi-Fi Rush, ele me parece ser muito bem feito. Dentro daquilo que foi proposto. Agora, dentro do que foi proposto o Force Poker é um lixo, né? Isso aqui é um lixo. Isso aqui eu falei que ia ser um lixo, foi pior do que eu imaginei. E eu levo em consideração quem faz guerra de console. É, tipo assim. Eu acho que algumas coisas não tem necessidade de você fazer, entendeu? Não tem necessidade. O cara do Xbox... Esses caras do Xbox de Game Pass são uma desgraça mesmo. Porque se a Microsoft vender um jogo por 10 reais... Botar assim, ó. Jogo da Microsoft, 10 reais. Porra, vai ser um choro, filho. Ó, nunca mais a Microsoft vai conseguir vender jogo na vida. Nunca mais. Se a Microsoft chegar e falar assim, ó. Infelizmente o Game Pass não é sustentável. A gente vai ter que acabar. Nunca mais ele vende nenhum jogo. Pode lançar o The Last of Us para a Xbox. Não vai vender. Não vai vender. Os caras vão chorar eternamente. Foda, cara. Eu sempre falei que essa porra atrapalhava. Eu acho que os caras poderiam ter um desconto nos jogos e tal. E também as empresas poderiam se esforçar um pouco mais para lançar jogos melhores. Que é difícil lá. Até agora, desde o lançamento do Xbox, Series X. Só saiu o Forza, Horizon, que o boneco faz dança da pintinha amarelinha. E... E o Halo, né? Que é um... Caralho, o Halo é um lixo. Um dos piores lixos que eu vi na minha vida inteira. Inteira. De todos os jogos que eu joguei desde o Atari, o Halo é um dos piores. E eu não tô forçando a barra. Não é raiva, não é... É um dos piores, sem sacanagem. Sem sacanagem. É uma das piores desgraças que eu já vi na minha vida inteira. E não tô forçando. Pega o cuidado que os caras tiveram no Hi-Fi Rush. Por mais que você ache que é um jogo simples e tal. E vê o cuidado que os caras tiveram no Halo. É completamente diferente, cara. Então, quando você vê uma empresa que faz um jogo como o Hi-Fi Rush. Você tem que pontuar o que é bom e o que é ruim. Até porque se os outros chegam lá e fazem um review bombe. Imagina... A empresa que fez o Hi-Fi Rush. É a mesma que fez o The Evil of Him. Imagina se a empresa lança, em vez do Hi-Fi Rush, um The Evil of Him 3. Ou um jogo no estilo. Mudando a história. Aí a galera do Playstation, que faz guerra de console. Vai lá e faz um review bombe do jogo novo. Do Evil of Him. O que a empresa vai achar? Pô, os caras não gostaram do jogo. Os caras não gostaram. O que a gente faz na próxima vez? Faz um jogo em primeira pessoa merda. Que dá menos trabalho. E o retorno vai ser o mesmo. Entendeu? Então, tipo assim... É... Eu sei que tem a zoeira, tem a brincadeira. E o The Evil of Him. Mas... Pô... Você ter um pouquinho de responsabilidade não custa muito. O jogo é bem... Me parece. Não joguei ainda. Mas me parece muito bem feitinho, cara. Me parece muito bem feitinho o jogo. Pior que o Series X veio com uma entrada de disco e agora as mídias físicas no Xbox vão sair do Brasil. Mas tem que sair, cara. Tem que sair. O Xbox Series X não era nem pra ter mídia mais. Porque esses caras não compram o jogo. Não compram o jogo, cara. Não adianta. Eu aqui, caralho, quero jogar o... Achei que o Elden Ring era no Game Pass, filho. Ah, não tá no Game Pass? Tá no jogo no Xbox. Não jogo. Pra mim, Xbox é tudo Game Pass. Não paga um centavo. É isso que eles fizeram, cara. Criaram um monte de cara que fica... Que acha que tudo é de graça. É isso que os caras fizeram. Eu acho o Xbox Series S um console mais legal do que o Series X. Porque você joga tudo que tem no Game Pass. Que tem alguns jogos que são maneiros pra quem não jogou. Tem a biblioteca grande de jogo. Tem uma qualidade ok. E o Series X é pra você jogar os jogos ruins em 4K. Entendeu? Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. E a Sony, nessa de tentar brigar com a Microsoft... E começar a soltar os jogos no PC e o caralho... Eu também não concordo com essa porra, cara. Eu acho que uma hora... Uma hora foi igual o Sub falou. Se a Sony... Se conseguissem erradicar com a pirataria no PC... Os caras não lançavam nem videogame mais. O cara tem prejuízo no videogame. Agora os caras estão soltando todos os jogos no PC. Se a Sony tivesse sido honesta... Honesta. Se tivesse falado... Os jogos do Playstation 5 vão sair no PC. Os antigos vão sair agora. E os novos daqui a dois anos. Eles não iam vender metade do Playstation 5. Não iam vender. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Hoje em dia... Principalmente hoje em dia, né? Naquela época lá tava tudo complicado por causa da mineração. Mas se você... Você consegue montar um PC hoje em dia... Melhor do que o Playstation 5... Com... Com... Gastando basicamente o mesmo ou menos. Tulu mais barato na época do que na própria Sony. Aí. Então, cara... É... Pra mim... As empresas estão indo por um caminho que... Eu não sei se vai dar certo. Essa porra de game via... De game... Jogo via streaming e tal. Os caras querem pegar uma galera nova. Os caras estão se desfazendo dos jogadores antigos. Que são os caras que gostam de qualidade. Os caras que querem resolução alta pra caralho. Inovação. As empresas estão se desfazendo desses caras. Pra pegar a molecada nova. Que não tá nem aí pra nada. Que é jogar Free Fire. Entendeu? Tanto que você vê que as empresas estão tudo tentando emplacar um Free Fire aí. Alguma merda de... De multiplayer. Não consegue. Né? Elas estão se abrindo cada vez mais. A Microsoft se abre cada vez mais. Já tá no foda-se. A Microsoft tá no foda-se. Jogue onde você quiser. A Sony tá indo pelo mesmo caminho. E a Nintendo, filho. Mesmo sabendo que o jogo sai antes no PC. Que o console, ó. O console dela é um lixo. 720p. Um lixo. Lixo completo. Pior que o celular. Que o jogo sai antes no PC. Sai em 8K no PC. Sai com legenda em português no PC. Em aramaico. Hebraico. Latim. O cara bota todos os tipos de configuração gráfica ali. Multiplayer. Os caras não lançam jogo no PC. Não lança. Por quê? Porque a Nintendo fidelizou o usuário dela. Fidelizou os caras. E a Sony tá abrindo mão daquilo que a Sony tinha. Que é o quê? O Playstation. A marca. A exclusividade. De você ter um Playstation. Entendeu? Por que a Apple ficou gigante? Por causa disso. Por que a Apple sobreviveu? A Comodori não sobreviveu? A Atari não sobreviveu? Por que? A IBM parou de fazer PC doméstico. Por quê? Porque a Apple criou uma porra que a Playstation tinha. E agora os caras tão largando de mão. Entendeu? Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Pra um cara que é exigente como eu. Eu comprei o Playstation 5. Né? Achando que os jogos iam ser só no Playstation 5. Porra. Tipo assim. Fiquei... Perdi muito tempo sem jogar Enchartes. Sem jogar The Last of Us. Sem jogar o Last Guard. Perdi muito tempo, cara. Perdi muito tempo. E queria jogar. Mas se a Sony tivesse falado pra mim. Ó. Os jogos vão sair no PC. Beleza. Então vou jogar em 8K. Eu prefiro assim. Mas os caras não foram honestos. Entendeu? E eu acho que ó. Se a Sony perder isso aí. O máximo que ela vai conseguir aí é... Talvez uns Prata Games Sem Limites. Continuar na Sony. Os caras consolistas assim. Mas a galera de nova geração. A molecada. Não gosta de videogame mais. Não gosta. Os caras querem ficar jogando jogo merda no Discord com os amigos. Ó. O filho do meu primo lá. O moleque tem 12 anos. Tem Nintendo Switch. Tem Xbox. Tem Playstation 5. E tem um Core i2. Lá com uma 750 Ti. O moleque só fica jogando Roblox. Essas porra. Conversando no Discord, cara. É isso aí. Não quer nem saber do Playstation 5. Não quer nem saber. Então os caras tão abrindo mão. Daqueles que são fãs da marca. Que ficaram aí anos sustentando a marca. Pra poder pegar essa galera mais nova. Não sei se vai dar certo. A verdade é que... Exclusivo é só bom quando tem o mínimo de concorrência. Ou pelo menos alguma esperança que tenha. Se só uma faz exclusivo de qualidade. Não tem porque manter esse padrão. O Playstation acabou de fazer o melhor semestre da história da marca. Em termos de lucro. E o cara falando de PC. É, mas não é só lucro, cara. Não é só lucro. O lucro não é o mais importante. Na minha opinião. A Microsoft tem lucro pra caralho. Então, olha o que os caras se transformaram na Microsoft. Entendeu? Olha o que os caras se transformaram na Microsoft. Olha o Charlão aí. O pensismo venceu. Eu acho que a Sony faz a coisa certa. Essa parada exclusiva é coisa do passado. Não é, cara. Não é coisa do passado. A não ser que... É... Eu acho que vai chegar uma hora que o hardware vai ser indiferente. Tipo assim, daqui a pouco os caras lançam uma GPU. Que foda-se. Os programadores não vão conseguir tirar proveito daquela porra ali de jeito nenhum. Porque a parada vai ser absurdamente foda. Então, o hardware vai ser indiferente. E as empresas vão começar a ganhar dinheiro no software. Mas enquanto você tem o hardware, o exclusivo faz diferença, cara. Óbvio que faz. Porque as pessoas compram o Nintendo porque querem jogar o Mario. Tu acha que alguém ia ter um Nintendo Switch se aquela porra tivesse no PC? Ou tivesse em qualquer celular? Ninguém ia ter. Entendeu? Ninguém ia ter. Tu acha que agora, no lançamento agora. Se o The Last of Us saísse pra todas as plataformas. E o Xbox Series X é melhor que o Playstation 5. Tu acha que muita gente não ia preferir pegar o Series X? Não, vou pegar o Series X porque ele é melhor que o Playstation 5, porra. É o mesmo preço. Tem os mesmos jogos e é melhor? Eu vou pegar o Xbox Series X. Entendeu? Então, os exclusivos fazem muito sentido, sim, cara. Os exclusivos fazem muito sentido. O problema é esse. A Sony também não tem concorrência. A Microsoft desistiu de fazer jogo. A Microsoft, em vez de... Tipo assim... Os fãs da Microsoft estavam comemorando que a Microsoft agora tem não sei quantos gotes. Por quê? Porque os caras compraram as empresas que ganham o gote. É a mesma coisa que eu queria comemorar o título mundial do Flamengo. Se o Flamengo comemorar o Fluminense. Se o Fluminense comprar o Flamengo. O Fluminense vai lá e compra o Flamengo e fala assim... Caralho, agora eu tenho um título mundial de 81. Caralho. Vou ficar cantando, hein? Em dezembro de 81. Porra. É a mesma coisa que os caras estão fazendo. Mega Drive foi o último videogame a concorrer com o PC. Mega Drive era muito bom. Naquela época ela era sadia a disputa com o Super Nintendo. Era Mario e Sonic. Né? Naquela época era muito bom. Pô, Charlão. Tu não quer montar um esquema aí não pra gente vender um... Um curso pra esse especista não, cara? Especista aí tudo querendo... Querendo aprender a investir. Tudo perdendo dinheiro, tempo. Fazendo platina de jogo. Vamos lançar um curso aí e ficar milionário logo. Aí eu sumo da internet. Podia fazer essa porra, né? Divulgar aí nos canais. Fazer um curso maneiro. É, tem muito cara. Tem muito cara que não tem noção e que iria aprender. Sério mesmo. Isso aí é sério. Tem muito cara aqui. Muita molecada nova e tal. Acho que seria até uma boa. Charlão já tem curso, né? Mas o curso dele é pros caras que já são investidores. Sênior. Tem que fazer um curso básico pra galera de pecismo. Pecista tem raiva da galera que minera cripta. Não acho que eu fudei um esprezo nas largas de vídeo. É, o pecista tem raiva porque ele não comprou. Porque se ele comprasse ele tava minerando também. O pecista é foda. Falar que exclusivo não é importante é ser terraplanista. Não, tipo assim, o que a Sony fez... Ok. Até é interessante. Já vendeu os jogos pra todos os sonistas. Agora vende o jogo no PC. Tudo bem. Ok. Né? Os jogos já tem anos aí. The Last of Us tem 10 anos. Beleza. Mas eu acho que ela não ser clara o suficiente... Se ela falasse assim, galera... Vocês só vão jogar o God of War Ragnarok quando tiver a Playstation 6, filho. Aí vocês vão jogar. Mas ela não fala. Então tem muita gente que não quer comprar o Playstation porque acha que o jogo vai sair no PC. Entendeu? Eles tinham que ser claros, ó. A nossa estratégia é essa. Ou pelo menos falar com os investidores. Nem com os investidores os caras falam. Lá soltar no RI lá. Os caras não falam. Qual é a ideia deles? É, vamo ver esse lixo aqui, Forspoken. Vamo ver o que o Game Sem Regres vai falar. É que eu estou falando e etc. É, galera, eu tenho um recado muito importante pra vocês vindo direta... Caralho, todo jogo da Sony tem um viadão rei, né? Pra tu matar. E até lá, eu não vou deixar vocês na mão aí, né? Pensando... Esse jogo aí eu enjoei. Me irrita esse bonequinho dando tiro e o boneco não morre, tá ligado? Me irrita um pouco. Eu gosto do jogo. Então se vocês querem um canal de gameplay que tá começando agora, Um pouco mais light também. Deixa aí de vocês... E também comecei meio que construir quase... O Game Sem Regres querendo ser moderado. Se inscreve lá no canal um pouco mais light de games. Sem guerra de consoles. Sem essas bobeiras de guerra de consoles. Deve dar um suporte aí, essa força. De se inscrever. Querem que puder. Tem que ter visto muito, galera, nos últimos dias aí, matérias como essa aqui, né? Dizendo que o Wi-Fi roxo vendeu mais que Forspoken e detonou o Forspoken e humilhou o Forspoken e acabou o Forspoken. Só quem compra jogo da Microsoft, que tá no Game Pass, são os caras PCistas. Que os caras odeiam os programas da Microsoft e do PC. Os caras compram o jogo na Steam. O cara prefere comprar o jogo na Steam do que jogar de graça. São os únicos que compram o jogo da Xbox. Porque se formou aí uma campanha meio que de haterismo muito grande, né? Com essa nova IP da Square Enix, que saiu exclusivamente aí no Playstation. É um jogo assim que eu também não tava achando que ele tava... Não, mas essa desgraça tem no PC, não tem esse Forspoken? Pô, essa porra de exclusivo nos consoles para Playstation. Isso aí é escroto pra caralho, né? Porra, o jogo tá aí no PC, exclusivo é minha caceta, porra. Isso aí é escroto. Eu vi um vídeo aí comentando, né? A respeito das avaliações e o que o povo tava dizendo. É claro que até aquele momento eu ainda não tinha jogado o game. Hoje em dia eu já joguei bastante de Forspoken, apesar de ainda não ter zerado ele. Quando eu zerava fazer uma review no canal, o jogo me surpreendeu bastante. É claro, né? Que ele tem falhas e erros ali. Coisas que poderiam ser muito melhores. Algumas delas ali, ao meu ver, são graves, né? Mas o que eu quero dizer assim, que depois de ter jogado, eu achei que o game é muito melhor do que eu pensava que fosse. Porque eu achava que fosse um completo lixo. Mas é exatamente isso que as pessoas dizem, né? É só um lixo. É, mas esse jogo no Playstation 5 é lisinho também, lisinho. Também é um jogo que não tem porra nenhuma, né, cara? Uma velha fumante correndo no meio do nada e atirando. O jogo roda muito liso no Playstation 5. Se você perguntar aí, por exemplo, como eu citei no Twitter, né? Você vai obter... E é Unreal, né, aquilo ali. Eu acho até que quem fez esse jogo foi o maluco Anerdo detonando o wiki. Eles só meteram o boneco ali, o pulo do boneco é o mesmo da Unreal. É tudo Unreal puro, aquilo ali. Pois é, cara. Eu ia fazer um vídeo sobre a Square e acabou que eu não tive tempo de fazer. Quero fazer... Humanidade e coisas afins, né? Não é, galera. Não é. E tanto não é que os sonistas, o público em geral, tá dando um suporte legal pro game. Afinal de contas, muito maior do que eu esperava. Como eu falei, né? A gente vê tanta negatividade, tanto ceticismo a respeito de Forse Poker, em que eu achava que o jogo ia mesmo flopar, ia falir, ia acabar. É porque os sonistas são tudo do lado esquerdo, né? Os sonistas são tudo do lado esquerdo. Botaram... O nego botou até personagem negra. Pontos positivos. Personagem negra. Não, mulher preta como personagem. Caralho. Mulher preta como personagem. Nossa. Grande ponto positivo. É. É isso que é o suporte que os sonistas estão dando. Que nada. Considerando todo o hate que esse jogo sofreu, até que ele teve uma estreia muito boa. Vejam isso aí na tela, galera. Isso aqui são as vendas do NPD. O NPD é interessante da gente analisar, porque o NPD é os Estados Unidos, que é a casa do Xbox. Então, é interessante pelo fato de que, se o Xbox tá flopando até em casa, imagina como é que tá no resto do mundo. Vamos ver os jogos. Call of Duty, Dead Space, Madden, FIFA, Fire Emblem, Elden Ring, Forspoken, Ragnarok, One Piece, Pokémon Skarlane, Teleste, Sonic Frontier, Monster Hunter, Mario Kart. Caralho, não tem nenhum jogo do Xbox. Que isso, cara? Ah, porque ninguém compra jogo de Xbox. Isso é óbvio, né? O mundo, então, né? Você tá fraco em casa, você tá perdendo em casa, você tá flopando em casa. No restante do mundo, então, nem se fala, né? Como vocês podem ver aí, nós temos aqui vários jogos, né? A lista dos 20 jogos mais vendidos do mês de janeiro. E agora, nesse ano de fevereiro, eles estão divulgando a lista do mês de janeiro. E vejam só, galera, que Forspoken, como eu falei, apesar de todo o ceticismo, negatividade, hate, tweets xingando, falando mal, zoando o jogo e tudo mais, alguns, é claro, repito, merecidamente, esse jogo tem defeitos, mas ainda assim, ele conseguiu estrear em sétimo lugar no mês de janeiro. Isso aqui não é tão ruim assim? Não é, cara. Porque é uma IP nova, é um jogo que foi muito hateado, é um jogo de 70 dólares. Então, assim, levando tudo em consideração, é uma estreia positiva, foi uma estreia boa, foi uma estreia muito melhor do que eu imaginava. Agora, quem teve uma estreia muito pior do que nós imaginávamos é ele. Eu pergunto a você... Cara, esse jogo agora não dá não, eu venho sem reais, esse jogo é horrível, horrível, personagem chata pra caralho, gameplay horrível, combate merda, aquela porra daquele bicho conversando com ela, horrível, cenário genérico, NPC da Ubisoft, horrível, 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 horrível. 70 dólares. É, terrível, isso não tem como. Engraçado que mesmo vender o jogo a Microsoft é mais rica que a Sony das vezes. Caralho, porque o dinheiro da Microsoft vem da nuvem, né, cara? Vem do da Azure. Porra, não é de jogo. Vocês, senhoras e senhores, cadê o Wi-Fi Rush dessa lista? Irineu, você não sabe nem eu. Cadê? Não, porque esse jogo é o GOT, né? A tiricinha indie, Cartoon Network, os caras tão falando que era o GOT que já tinha ganhado, que ele tem todas as qualidades do mundo, que ele é maravilhoso, lindo, super incrível, é a de... Agora, cara, sabe um jogo que, porra, é maravilhoso, incrível, lindo e semi-perfeito, mas que eu odeio. Porque os caras botaram o jogo procedural, roguelite, Hades. Como eu queria jogar aquele jogo, cara, mas eu me recuso a jogar aquilo. Cara, aquele jogo é absurdo, cara. É muita sacanagem botar aquela porra ali pra ser o roguelite. Diversão, ele mudou o mundo dos games. Cadê, cara? Cadê? Onde é que tá? Não tem. Ninguém comprou. E quase ninguém jogou também. A gente olha a gamertag dos caras, eles nem jogaram. Nem jogaram. Repito, eu entendo. Eu sei que eu jogo é uma merdinha, então eu até entendo. Mas por que fizeram tanta... Ah, nas redes sociais? Pra quê? No final das contas, o jogo tá aí flopado. Perdendo pra Fourspoken. Ah, mas a matéria lá... Não sei o que... Ó, antes de vocês começarem que controla... Mas um jogo desse perde pra Fourspoken porque a galera compra o jogo da Sony por causa do marketing, cara. Tem muita gente que cai nisso também. Todo mundo hypou Fourspoken até o lançamento. Depois que lançou, que os outros viram que não ia ter como continuar passando pano, aí eles falaram, não, não, galera, não. O game não é isso tudo, mas até então jogaram a demo, não, precisamos ver como vai ficar a versão final. e eu tô falando lixo, lixo, lixo. Primeiro trailer, falei lixo. Parece interessante, mas vai ser lixo. Eu vou comprar um lixo, cara. As pessoas compram. Entendeu? Igual eu comprei o Returnal. Entendeu? Igual eu comprei o Returnal. Lixo também. BR fala, nego compra. controle de dano. Vejam aí no final da tabela, nas linhas pequenas, nas letrinhas pequenas, que essa tabela inclui sim dados físicos e digitais das lojas digitais como Xbox Live, Playstation Network e Steam. Então, galera, não tem o que discutir. Fourspoken fez mais sucesso que o Hi-Fi Rush, não sei o que. Fez, cara. É um sucesso comercial muito maior do que foi esse joguinho aí, cara. Esse joguete, esse joguete, como eu gosto de me referir, né? Então, aí está, meus amigos. Eu fico bastante feliz de ver Fourspoken dando um passo inicial aqui bom, positivo. Eu achei, como eu disse pra vocês, que o jogo ia flopar miseravelmente, ninguém fosse comprar. Cara, isso daí, isso aí só serve pra ajudar a Square a falir ainda mais. Isso aí só serve pra você fazer um review desse, só serve pra você ajudar a Square a cada vez amar pro buraco. Porque os caras fingem que gostam do jogo, fingem que o jogo é bom pra poder dar nota alta lá e depois vem o segundo, que vai ser um outro lixo, entendeu? Caralho, alguém tem que chegar pra Square e falar filhote, nem lança. Nem lança. Chegou um jogo desse aí, nem lança. Se é na minha empresa, se é na minha empresa, filho, eles iam ver o que é Krauss. Só saiu digital, essa lista não inclui game digital. Ah, mas ninguém vai comprar Hi-Fi Rush, cara. O jogo está de graça na Microsoft, ninguém compra. a negatividade, o haterismo em cima do jogo estava muito grande. Eu estava, deveras aí, um pouco preocupado, né? Eu não queria que o jogo flopasse assim, tanto, né? A ponto de acabar e tal. Porque eu acho que é um jogo que ele tem um potencial, ele poderia ter sido muito melhor. Eu estou jogando, eu sei o que eu estou falando, né? Quem sabe num futuro a gente veja um Force Spoken 2 aí. Acredito que sim, se a galera continuar dando... O Force Spoken tem uma coisa legal, a modelagem da personagem principal. Isso é bem feito. Só isso. ...suporte pro game. Mas e esse Wi-Fi aí? Será que vai ter sequência? Será que está sendo bem-sucedido para a Microsoft? Será que esse jogo conseguiu vender muitos Xbox? Conseguiu atrair muitas assinaturas de Game Pass? Eu duvido muito, cara. Enfim, aí está a matéria, então aí está o vídeo de hoje e confirmadíssimo como eu falei, Hi-Fi Rush. Acabou decepcionando, galera. Não tem o que discutir. Enfim. Cara, isso aí é besteira que ele está falando. Por que o Hi-Fi Rush não está com uma nota autona? Não está? Isso aqui é de necessário. Ah, mas nota não tem nada a ver. Mas tipo assim, o que você sente do público, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho. A galera não gostou do Force Spoken. Dá para entender perfeitamente que os caras não gostaram. E gostaram a princípio do... Conseguem enxergar algum valor no Hi-Fi Rush. Eu consigo enxergar muito valor no Hi-Fi Rush, mesmo que seja um jogo que eu não joguei e que eu não compraria talvez porque não é para mim, do que aqui no Force Spoken eu não consigo enxergar nada de bom. Nada. Só a bonequinha que é bem feita. Pois é, ninguém compra nada da Microsoft. Agora, a Microsoft dá para fazer muita coisa decente, cara. Os caras aqui não querem fazer, pô. Os caras podiam pegar aquele jogo o Lucktail, que nem é mais da Microsoft, né? Aquela porra. Poderiam pegar o Lucktail, fazer um jogo tipo o Sackboy, fazer um jogo tipo o Mario, né? Multiplayer. Pô, aquele jogo é maneiríssimo, cara, Lucktail. Maneiríssimo. É, aquele Mark of the Ninja, desde o Ninja Gaiden, eu não tenho um, nunca joguei um jogo de Ninja tão maneiro igual aquele jogo. Os caras tem a franquia e cagam para aquela porra. Nunca mais lançaram outro. É, tem o Quantum Break, os caras cagam para o Quantum Break também. É difícil, cara. Hi-Fi Rush não é só Game Pass? Não sei. Eu não pago 350, eu não pago nem se esse jogo tivesse 25 reais eu não comprava Force Poker. Aliás, deveria eu comprar e fazer review, né? O novo Sackboy é da hora? É. Maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. O problema do Sackboy na minha opinião é que os personagens, o personagem não é tão legal quanto o Mario Bros. Agora, me explica, me explica por que que a desgraça da Ubisoft não tem um Hi-Man igual o Mario 3D ainda. Me explica. Por que os caras estão preocupados em diversidade, em passar mensagem, política, preocupado com a comunidade LGBTQI+, em vez de fazer porra de jogo. não tem explicação pra não existir um Hi-Man igual o Mario 3D. Caralho, o Hi-Man é incrível. Incrível. Desde o primeiro. Esse último agora, Origins e Legends, puta que pariu. O jogo é uma obra de arte, cara. Hi-Man é uma obra de arte. É incrível o jogo. Incrível. É perfeito do início ao fim. Jogabilidade perfeita, level design perfeito, música incrível. O jogo é absurdo. É absurdo. E o personagem já é não binário, já não tem sexo, já é... Pô, mas... Os caras cagam pro jogo, cara. Os caras cagam pro jogo. Pô, o jogo é absurdo, cara. Absurdo, 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 absurdo. Aquelas fases que são difíceis pra caralho que você vai... Que o negocinho vem correndo atrás de tu, tem que ir pulando, que vai tocando a música. Porra, aquilo ali é foda. Tu vai... O teu cérebro joga sozinho. O jogo é tão bem feito. O level design é tão bem feito que não é a tua mão que joga o cérebro. Vai sozinho. Tu vai pulando no tempo certo, medindo a força ali do teu pulo. Porra, é incrível, cara. Incrível, 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 incrível. Incrível. Highman é incrível. Sem dúvida nenhuma, é o melhor jogo de plataforma que... Que tem aí já em muito tempo. Se não for o melhor de todos os tempos, o Highman. Pô, o jogo é muito foda. Mas... Cadê? O que que a Ubisoft fez nos últimos anos? O que que a Ubisoft fez nos últimos anos? Só lacrou. Só lacrou. O jogo vira de ritmo do nada. Porra, é muito foda, cara. Muito foda. Highman é muito foda. Os dois. Highman só perde pro Mario World. É, são jogos incríveis, né? O Mario também... Do Wii U. Esses jogos são foda, cara. Esses jogos são foda. Tinha que ter mais jogos, assim. Você vê um monte de jogo aí de Metroidvania, mas tudo genérico. Ah, detalhe. Tem um jogo também da Microsoft que é absurdo. O Ori é absurdo. O Ori é fantástico. É, faz game pro Bella Ciao. O Ori é fantástico. O Ori é... O Ori é fora de série também. Fora de série. Absurdo. Tanto um e o dois é melhor ainda. Aí tu vê, cara. Não é falta de capricho? Não é falta de carinho com a parada? Kirby parece ser maneiro, né? Hollow Knight tu não curte? Cara, o Hollow Knight eu não acho... Pode ser até que... Eu vou jogar um dia o Hollow Knight, mas eu não acho o Hollow Knight bonito. Não acho ele bonito. Acho ele muito simples. Acho que ele poderia ter um visual um pouco melhor e tal. Eu não gosto daquele bonequinho. Não curto... O Ori não é valorizado pelos caixistas. Não tem multiplayer mata-mata. Pois é. Ori é porra. O Ori 1 eu zerei. O Ori 2 eu vi minha namorada zerar e passei pra ela nos momentos difíceis do jogo. Cara, ela ficou... Você não tem noção. Vocês lembram? Eu fiz até live aqui com ela jogando o Ori, filho. Caralho, teve uma vez que eu fui ver o jogo do Fluminense. Ela tava aqui jogando o Ori. Aí eu voltei e ela tava no mesmo lugar, filho. No mesmo lugar. Caralho, o controle todo suado. Aí eu, cara, tu ainda tá no mesmo lugar. Ela, tô. Não consegui passar, não. Aí continuou. Aí eu, caralho, filho. Que porra é essa? Aí ela viu um negócio de 100%. Ela, pô, já fiz coisa pra caramba. Ainda tá em 40% o jogo. Aí eu falei assim, não, mas você zera. Deve chegar uns 50%, 60%, você zera. Ela, ah, mas aí não tem graça. Tem que fazer 100%. Aí eu, caralho. Que porra é essa? Tô criando um monstro. Viciou no Ori. Olha, ela viciou no Ori, no Hi-Man e Crash. Ela se amarra nos três. A Nintendo sabe fazer jogos nesse estilo. Pois é, cara. Por isso que eu fico puto com a Nintendo, entendeu? Por isso que eu fico puto com a Nintendo.